Vamos agora a Ronda Policial com ela, a repórter mais linda do Brasil, Sara Medeiros. Olá Fabio Teles, boa tarde. Hoje você no comando do Tolerância Zero, então vamos às informações policiais. Esta semana a polícia civil conseguiu prender no município de Carira um homem acusado de feminicídio. Este homem, identificado como Joselito Lima, matou a mulher em março de 2018, lá na cidade de Santo André, em São Paulo. Ele não se conformava com o fim do casamento de 20 anos, ele trabalhava como açougueiro lá, efetuou esses disparos no local de trabalho, matou a mulher e também feriu uma funcionária. Após cometer o crime, veio se esconder aqui na cidade de Carira, no interior sergipano. Graças a Deus, a polícia conseguiu localizá-lo e ele foi preso esta semana e agora está à disposição da justiça e vai pagar pelo crime que cometeu. Já a polícia militar, Fabio, conseguiu prender um homem identificado como Jonathan Santos, de 23 anos. Essa prisão ocorreu no conjunto Luiz Alves, no município de São Cristóvão. Este homem é acusado de cometer assaltos. E olha só que curioso, Fabio, o último assalto que ele cometeu foi no município de Nossa Senhora do Socorro, em uma mercearia. Este homem roubou o celular da caixa dessa mercearia, ele estava portando um revólver Carlib 32, inclusive no momento em que ele foi preso pela polícia, ele estava com essa arma. E olha só que curioso essa história. As imagens do circuito de segurança dessa mercearia registrou toda a ação desse homem cometendo o assalto. Essas imagens foram amplamente divulgadas em rede social e também nos telejornais. Ele assistiu as reportagens, ficou com medo porque a imagem dele foi divulgada e acabou indo lá devolver o celular à vítima. Devolver o celular à vítima, mas felizmente a polícia logo em seguida conseguiu localizá-lo e prendê-lo. E agora ele está aí à disposição da justiça e pelo menos por um bom tempo vai ficar preso e não vai mais cometer assaltos. Portanto, Fabio Teles, essas foram as ocorrências policiais, tanto da civil quanto da militar, durante esta semana. Sara Medeiros para o Tolerância Zero. E agora ele está aqui.